Como é fácil perceber, a corrida é uma atividade saudável. E a prova disso é a quantidade de pessoas que podemos ver todos os dias a correr. O que é que as move? O objetivo. E um dos primeiros objetivos pode ser correr 10 km, o que é uma distância razoável para quem procura uma evolução gradual e saudável na corrida. Se nunca correram ou já não correm há muito tempo, comecem primeiro por caminhar, intercalando com momentos de corrida. Durante a primeira semana caminhem 5 minutos e corram 1 minuto. E a cada semana diminuam 1 minuto na caminhada e acrescentem 1 minuto na corrida. Comecem com 5 km e aumentem gradualmente as distâncias. Se não conseguirem manter uma conversa, abrandem um pouco o ritmo. Quando chegarem à marca dos 10 km, verão que vão ser só os primeiros de muitos mais. Boas corridas! Boas corridas! Boas corridas! Boas corridas! Boas corridas! Obrigado.